Olá pessoal, estou aqui para fazer o vídeo partidores do canal. Aqui nesse vídeo você vai aprender como que eu fiz o meu vídeo do violão e também como se deve fazer cada etapa do vídeo da maneira correta, respeitando os direitos autorais. Então fique ligadinho e agora vocês vão ver como que eu fiz a primeira parte do vídeo do violão, que foi o que eu escolhi para explicar. As notas que eu utilizei para fazer o início do vídeo foram as cordas soltas, a sexta e a quinta, ou seja, o Mi, o Lá e o Ré também utilizei. Então apenas para fazer uma combinação para início de vídeo, que às vezes a gente tem as músicas no aplicativo, mas as músicas às vezes não são bem aquilo que a gente quer utilizar, então a gente é obrigado a fazer uma música, um fundo para o vídeo. Então eu fiz com as cordas soltas para ficar assim diferente. Agora vamos para a próxima etapa, a etapa de pesquisa. Para a etapa de pesquisa eu utilizei apostilas relacionadas ao assunto de violão. E também eu pesquisei bem, coloquei na descrição do vídeo o nome dos livros. Tudo que a gente for fazer, utilizar de internet, qualquer assunto que for pesquisado, tem que colocar na descrição do vídeo as referências. Ah, mas é o site, falou de determinado assunto. Não. Mesmo que o site fale de determinado assunto, você tem que ir lá pesquisar o livro, a revista, ou qualquer coisa que esteja relacionada ao assunto do site, ir lá e pesquisar, porque tem que ter uma referência. Só a referência digital às vezes não é o bastante. Então, para ficar tudo direitinho, é interessante colocar tudo na descrição, toda a parte de pesquisa. E eu também fiz a pesquisa nesse livro aqui, que é de formação de plateia, música, da Clarice Mello e da Liana Justus. Muito bom. Foi aqui que eu peguei as imagens, as quais eu também coloquei no vídeo. As imagens das imagens dos instrumentos. Então, é importante até as imagens que forem colocadas, se forem de site, colocar a origem. E também, se forem de questões de livros, de revistas, também colocar na descrição, na referência bibliográfica. Nunca esquecer, porque senão vai faltar e isso pode prejudicar no próprio vídeo. Então, daí, essa parte de pesquisa é feita assim, ainda como antigamente, para poder fazer na descrição do vídeo toda a referência certinha para não ter nenhum problema de direitos autorais. Vamos, então, a parte de como pegar toda essa informação e como fazer o planejamento para colocar no vídeo, como eu fiz no vídeo do violão. Interpretação da pesquisa e construção dos textos. Então, eu peguei um rascunho, um lápis mesmo, um papel sulfite e fiz um resumo de toda a pesquisa que eu elaborei. Então, é uma pesquisa fácil, com frases curtas, bem objetivas. Então, sempre dá uma repassada para ver se realmente é isso que você quer colocar no vídeo. Outra parte também, sulfite que eu fiz, foi tempo para cada quadro. Então, se eu ver um quadro, falha de uma coisa ou de outra, tem um tempo específico. Então, é bom sempre fazer um cronograma que nem aqueles background de cinema que eles fazem, né? Para cada tempo uma coisa ser feita. Então, fazer também um cronograminha a lápis no sulfite, bem simples, que é para não se perder. E você vai colocando em cada quadro o que você realmente quer colocar, o que você realmente quer fazer. Bom, e agora vem as ilustrações próprias. Porque, às vezes, não é bem aquilo que você quer colocar. Então, é legal também fazer uns desenhos, colocar de fundo, né? Como eu também tenho o playlist de desenhos, eu fiz umas ilustraçõezinhas próprias. E ficou bem legal também, bem simples de fazer no papel sulfite. Bom, esse daí é o aplicativo que eu usei, né? O Video Show, onde eu faço a edição do vídeo. Tem aqui o Editar Vídeo, onde eu escolho o vídeo para fazer. E aí, eu vejo as etapas, né? Que eu tenho que montar a sequência, né? A qual eu quero colocar no vídeo. Aí, ele vai colocando o tempo de cada sequência. Aqui também tem tema, música, editor. Ele tem várias configurações aqui. Essa é a versão paga, né? Mas ele tem a versão também gratuita. Também tem muitas funções na função gratuita. Aqui eu estou colocando música. As outras funções também de editar. Aqui, a parte do filtro. Nesse vídeo aí, de receitas, geralmente eu coloco o Beauty. Mas tem outros também. Mas no de violão, eu coloquei esse daí. Esse filtro aí, que é um dos últimos filtros. Que é o... Agora não deu para ver ali? Que é um filtro de desenho. Que dá um fundo, assim, de desenho. Né? Porque ele tem uns filtros bem legais. Eu queria só um fundo da foto. Aí, fiz esse filtro e ficou bem legal. Então, ficou bem bom. Então, aqui tem os filtros. Eu dou OK. Opa. E daí, ele já fica com o filtro. E aqui tem o editar. Tem os efeitos sonoros. Tem também... Deixa eu ver outra função. Tem a locução. Você pode colocar a locução também em cima. Aqui são as músicas. Então, tem um arsenal também de muitas músicas gratuitas que você pode baixar. Bem legal. No caso aqui, eu não utilizei. Porque eu fiz todo o fundo com o violão mesmo, né? Então, eu usei a função locução desse aplicativo para colocar o fundo do violão. E ficou bem legal também. Então, esse é o aplicativo que eu uso. Bem simples. O Video Show. Bem legal e bem bom para fazer. A edição dos vídeos que eu faço. Bem simples. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Cadastra-se no canal. Deixe seus comentários. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. E para a próxima. �